Oi pessoal, bem-vindo ao canal! Hoje a gente vai falar sobre formas de adquirir nacionalidade espanhola. Eu vou dividir esse vídeo em quatro partes, porque existem quatro formas de adquirir a nacionalidade espanhola. A gente pode adquirir a nacionalidade espanhola de origem, por opção, por residência ou por carta de naturaleza. Eu vou começar pela mais simples, então hoje a gente vai falar sobre nacionalidade espanhola de origem. A nacionalidade de origem é a mais comum de todas, porque é aquela onde filho de pai e mãe espanhola nasce e é espanhol. Aí não tem dúvida, isso também acontece no Brasil. Se o pai e a mãe é brasileira, o menino nasce e ele é brasileiro. Ponto final. Não existe dúvida, não existe nada para falar. Mas também se adquire nacionalidade de origem, ou seja, espanhol nato, se nascido em território espanhol, os pais são desconhecidos. Imagine o caso em que uma mãe estrangeira dá luz e abandona o filho na porta de uma igreja. Como essa mãe é desconhecida, esse menino vai ser espanhol nato, essa menina, essa criança vai ser espanhol de origem, espanhol nato. Existe uma terceira opção também, que é quando pai ou mãe é espanhola, mas o outro cônjuge é estrangeiro. Por exemplo, o que acontece hoje com meu marido? Meu marido é espanhol e eu sou brasileira. Eu nunca pedi a nacionalidade espanhola. Se eu tivesse um filho, quando esse filho meu nascesse, ele teria direito à nacionalidade espanhola nato, porque o pai dele é espanhol, mesmo que a mãe não seja. Outra possibilidade de ser espanhol nato é quando a criança é filha de apátridas, ou seja, os pais não têm nenhuma nacionalidade. Essa criança, nascida em Espanha, também vai ser espanhola nata. Ou que a nacionalidade dos pais, a nacionalidade de origem dos pais, seja de um país que não reconhece outra forma de aquisição de nacionalidade sem ser a por território. Ou seja, se a criança não nasce no território daquele país, ela não é nacional. Então Espanha concede essa nacionalidade à criança que nasceu em território espanhol. E para terminar, uma forma de conseguir a nacionalidade nata, nacionalidade de origem, são os adotados por espanhóis. Se você, pai e mãe espanhol, foi até um país e adotou uma criança menor de idade, essa criança vai ser espanhola nata. Outro detalhe, se for maior de idade, também é considerado espanhol nato, desde que faça uma declaração de querer essa nacionalidade no prazo máximo de dois anos após a adoção. Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, por favor, dá like, se inscreve no canal, é muito importante para mim. Se você ficou com alguma dúvida, se eu não me expliquei direito, deixa aí um comentário que eu vou fazer questão de te ajudar.